O Repórter 10 agora se encontra aqui na Avenida Maranhão, onde os policiais da Força Tática do Promorá, a Força Tática do 1º Batalhão Viatura de Área, que o 6º DP, consegue fazer apreensão e prisão já de indivíduos aqui na Prainha, Favela da Prainha, conhecida como a Favela da Prainha. Só que no meio desses rapazes aqui, desses jovens, se encontra um foragido, conhecido como Cabeça. Cabeça, quando era menor de idade, fez muito assalto nessa Avenida Maranhão. Tu fugiu, foi dar custódia, irmã Guido, onde foi? Tô nada a dizer não, tô nada a dizer não. E aí tu achava que não ia ser preso? Não ia falar nada não. Não entendi. Tô nada a falar não. Mas você passa por diversos assaltos aqui, não foi? Tô nada a dizer não. E aí, o que você é do Cabeça? Não sei nada não, só conheci. Você é o instrutor da que tava treinando esses meninos aí pro mundo do crime? Não, 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 não tem nada não, rapaz. Hã? Não tenho nada não. Como é que é aí? Não tenho nada não, hein? O que você fazia ali na beira do rio? Fala, velho. Fala só banhando mesmo. Todo mundo? É, só banhando. Rapaz, só macho, rapaz. Banhando lá? Banhando, curtindo mesmo. Cabeça tá conseguindo fazer a migração de pessoas da São José aqui pra Prainha. Pessoas de mal indo. Inclusive, Cabeça, ele já responde por vários atos ilícitos aqui na região da Prainha. E ele hoje mesmo confirmou ser coragido do sistema penitenciário. Eu recebi um telefonema no meu telefone pessoal de uma vítima, dizendo que tinha sido vítima aqui na região da Prainha. A gente fez o deslocamento pra cá com o pessoal do primeiro batalhão, do terceiro distrito, do sexto BPM também. E fizemos a apreensão desses menores e a prisão desses adultos. É uma determinação do nosso secretário de segurança e do nosso delegado geral que depois dos últimos acontecimentos, a gente intensifique esse tipo de operação em conjunto, principalmente na circunscrição aqui do primeiro batalhão do sexto BPM. Rapaz aqui tá sendo preso. Desacata aqui o policial, desacatou o policial, mas a gente não sabe o motivo. Mas a gente vai conversar aqui com o policial. Joatão, o que esse rapaz fez que ele tá sendo preso agora aqui? Foi um flagrante. Ele desacatou os policiais militares nesse exato momento, presenciado por todo mundo aqui, entendeu? A polícia fazendo uma operação aqui pra tentar livrar a sociedade desse tipo de elementos e ele atrapalhando o serviço da polícia. Você desacatou a guarnição? O que foi aí, meu Joaco? Você se defenda aí, por gentileza. Mas vem que é advogado aqui. Eu fui acusado de estar filmando aqui. Isso ninguém prova, não. Mas você acaba filmando? Eu só tô filmando aqui. Eu não só tô olhando. Eu parei meu carro pra olhar. Agora tu vai pra central. Então tá aí, ó. Ele tá relatando aí. Ele disse que ele tava só olhando o policial, né? O relato dele aí. É, na verdade é que o... Desacatou os policiais e foi visto por todo mundo. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.